Falaram muito sobre a Cimeira de Lisboa, uma coisa da Europa, não sei, não percebo muito bem do que é que se trata. Acho que se chegou a um acordo muito importante, ao Tratado de Lisboa. E como todos os acordos importantes que há, o povo português não tem bem a ideia do que é. Nós, obviamente, também não. Mas foi um acordo muito celebrado, inclusive, especialmente entre José Sócrates e Durão Barroso. Vamos ver estas imagens que nos mostram exatamente o momento em que se fechou o acordo. Vamos ver. Penso que os senhores jornalistas estão satisfeitos com estas respostas e estão certamente tão contentes quanto nós. Por isso agradeço-vos muito a vossa presença. Muito obrigado. Porra, é que vá. Eu estou orgulhoso. Não sei de que, mas estou... Não, mas eu acho que mesmo lá fora é assim que se celebram os grandes tratados europeus, com um porreiro, pá. Porreiro. É essencial aquela mudança de tom entre... Senhor jornalistas, muito obrigado. Pela vossa presença, é que porreiro, pá. Mais ou menos essa é a ideia de... Normalmente calão, não é? Todos os grandes líderes fazem isto. Senhor jornalistas, muito obrigado. É pá, Duca Tano, ouviste? Pô.